Olá, sejam bem-vindos ao curso de Geografia Física. Sou o professor Gabriel Santos, atuo como orientador e AD do curso de graduação em Geografia, professor de curso preparatório para o Enem e realizo pesquisas sobre as práticas do ensino segundo Paulo Freire, a profissão de professores. Geografia Costeira. O que é Geografia Costeira? A Geografia Costeira ou Geografia Litorânea ou Geografia do Litoral é um ramo de geografia que estuda a relação entre terra e a água e do clima e entre fatores geográficos da zona costeira. Geografia Costeira. A ação mecânica das ondas, das correntes e das marés são importantes fatores modeladores e das zonas costeiras, cujos resultados são formas de erosão ou formas de deposição. As formas de erosão resultam no desgaste provocado pelo impacto do movimento das ondas sobre a costa, a abrasão marinha sendo mais notória nas arribas. As formas de deposição são consequência da acumulação de materiais arrancados pelo mar ou transportados por rios. Quando as condições ambientais são propícias, resultam praias ou ilhas barreiras. O dinamismo elevado caracterizado das zonas costeiras traduzem-se numa constante evolução dessa área. Algumas formas modificam-se, mudam de posição, umas desaparecem e outras aparecem. Zona costeira, faixa litorânea ou região costeira, é uma zona de transmissão entre o domínio continental e o domínio marinho. É uma faixa completa dinâmica mutável e sujeita a vários processos geológicos. Dos fenômenos naturais que interagem com a dinâmica das zonas costeiras, podem referir-se à alternativa entre as regressões e transgressões marinhas e à alternância de períodos de glaciação, interglaciação e deformação das margens dos continentes. A zona costeira é um sistema que se encontra no equilíbrio dinâmico, que resulta da interface de inúmeros fatores, quer naturais, quer atrópicos. Entre os fatores atrópicos, que afetam a dinâmica das zonas costeiras, destacam-se agravamento do efeito estufa, a ocupação muitas vezes excessiva da faixa litoral, a diminuição dos sedimentos que chegam ao litoral pela construção das barragens nos rios, o desmatamento, a pesca predatória e a captura de caranguejos, expansão urbana e especulação imobiliária, a destruição de defesas naturais que resultam do aprisionamento das dunas, das construções desordenadas, do arranque da cobertura vegetal e da extração de inertes. Entre os fatores naturais que afetam a dinâmica das zonas costeiras, destacam-se a erosão, a erosão, o assoreamento, migração de dunas, mortandade de peixes por mares vermelhas, a ação dos fenômenos naturais, antrópicos, sobre as zonas costeiras aceleram o processo de erosão dos litorais, Zona Costeira Brasileira A Zona Costeira Brasileira é uma unidade territorial definida em legislação do Brasil para efeito de gestão ambiental. Ela se estende por 7.300 km, distância que se eleva para mais de 8.500 km, onde se considera o recorde litorâneo. Vai do norte do Equatorial ao sul temperado, passado por 17 estados e mais de 400 municípios. Tem como aspecto distintivo sua extensão e a grande gravidade de espécies e ecossistemas. Costa A costa, sendo o ponto de encontro entre a terra e a água, é um ambiente em que ocorre constantemente erosão, remoção do material devido às ondas e marés, correntes marinhas e ventos, e sedimentos, entrada material de rios próximas a extensões da linha costeira. A soma desses processos e o orçamento de sedimentos da costa, os impactos dos sedimentos, orçamento pesamente sobre a forma da costa. Se o saldo for negativo, a erosão que são predominantes, a costa é alta, marcada por falência e rochedos. Se o saldo for positivo, que são predominantes fenômenos deposicionais, os custos serão mais baixos, caso em que também podemos distinguir várias possibilidades, ou as costas abertas, onde há uma clara separação entre a água e o linear, e as costas do continente, ou protegida, quando depois de uma primeira linha de terra seca, e abrir outros espelhos de água, mais ou menos ligadas ao mar, como em lagoas. Praia. A parte da costa afetada pela ação das ondas e da praia. Ele vai desde a base da praia, que também é o limite inferior da costa, para o nível máximo atingido pelas ondas de tempestades mais violentas. A praia pode ser dividida em três áreas, imersão, interdidal, ou entre marés, e praia submersa. Imersão. A posição da praia, que é atingida pela água somente durante as ondas, particularmente violenta, quando as que surgem durante as tempestades. interdidal, ou entre marés, a parte alternamente revelada, ou oculta, dependendo da maré, e portanto é delimitada pelos níveis máximos e mínimos atingida pela água, durante as marés, mais alta e mais baixa. praia submersa, parte do oceano, que está sempre coberta pela água, mas ainda é afetada pela ação das ondas. A diferença nas condições de ondas, que podem surgir de uma praia para... uma praia que significa que eles podem ter características fisiogeográficas muito diferentes, dependendo da forma de uma linha costeira. Pode falar. Mas penússula, íntimo, cabeça e golfe. A estrutura do litoral é muito variada, e depende da terra as águas que correm sobre ele, e sua exposição e condições climáticas diferentes. Obrigado por assistir. Nos vemos na próxima aula.